Vou começar logo com os bares interditados. Olha as imagens, olha as imagens que eu tô aqui. Agora teve a autuação também, lembra que eu falei assim, ah, se o É Barraca tá promovendo aglomeração, bota lá a mesa, sem o distanciamento, você vai lá e manda tirar a barraca. Pois teve barraca que teve advertência e pode inclusive ser fechada em Boa Viagem, viu? Olha o que eu tô dizendo. Olha o que eu tô dizendo. Você tem 10 meses pra cumprir o distanciamento, bota as 10 meses. Não é melhor você ter 10 do que amanhã ou depois? Você não ter nenhuma. Não é não? Não ter nenhuma. Você vê, 3 bares interditados nesse final de semana. Os bares estavam desse jeito. O que você acha? Estão cumprindo o protocolo de convivência com a Covid aqui no Recife? Pelas imagens, hein? Olha o pessoal interditando. Olha a imagem de dentro, ó. Trocou, chega. Aí tá isso aí. Fiscais do PROCON, Vigilância Sanitária, equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros encontraram aglomerações, pessoas sem máscara, distanciamento. Aliás, um grande problemão. Porque esses restaurantes aí, esses bares, sabem o distanciamento que tem que ter entre as mesas. É o protocolo. Não havia o cumprimento da regra. As irregularidades foram identificadas em bares em Tegipió, Cordeiro, nas Graças, também na Zona Norte do Recife. Em dois deles também foram encontrados problemas na documentação do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Os locais têm cinco dias para regularizar essa documentação. Agora, com referência ao descumprimento do protocolo do governo, a questão do distanciamento entre as mesas, a aglomeração, aí não tem para onde correr. O que você acha? O que faz? O PROCON chega, a polícia chega, tá desse jeito. Hein? Vai fazer o quê? Tem o que fazer, não? Difícil, né, não? Moradores registram aglomeração no final de semana na Boa Vista, no centro do Recife. Segundo os moradores que mandaram vídeos, fotografias, postaram em redes sociais, isso acontece toda semana. Não é uma vez, não é. Toda semana. E é muito tumulto. Vem comigo. Nesse vídeo enviado por um motorista que passava pelo local, dá para ver uma multidão na calçada. Todo mundo aglomerado e sem usar máscara. O registro foi feito na esquina da Rua das Ninfas com a Manoel Borba. Moradores da área também gravaram vídeos, mostrando o tumulto. Eles dizem que esses encontros estão acontecendo todo final de semana. A aglomeração, muita, evitaria assim, os jovens, né, mais jovens, beijos, abraços, aquele abraço assim, que deveria evitar. Essa comerciante diz que muitos frequentadores desses encontros usam a calçada como se fosse banheiro público. Eles utilizam muitas vezes a minha frente como mictório, né. Então assim, é uma situação bastante agravante, porque a gente não tem sossego na realidade. Quando o policiamento vai embora, eles voltam para a rua e mantém caixa de som, mantém barulho, e assim vão caminhando durante toda a noite. A boate, o conchita, todos eles fecham no horário correto. Então o problema não é o estabelecimento da noite. O problema é a população que fica na rua pós o fechamento dos estabelecimentos. Todo santo dia tem uma novidade sobre esse novo vírus. As vacinas, o tratamento. Para a gente entender um panorama da pandemia aqui no Brasil, nós vamos conversar com a professora de medicina da USP, Ludmila Rajá. Professora, boa tarde. Boa tarde, Cardinal. Olha, o que nós temos de mais atual para tratamento de Covid, medicamentos que têm se mostrado eficazes? Há realmente remédios novos que funcionam contra a Covid? Primeiro, eu gostaria de ressaltar que essa é uma doença gravíssima, esse vírus é altamente transmissível, e a melhor maneira da gente preservar a vida das pessoas é alterando o comportamento da sociedade. Eu fico realmente estarecida quando eu vejo essas cenas que você mostrou do estado do Pernambuco, mostrando o grau de ignorância, o grau de intolerância que a sociedade vem vivendo hoje, e realmente quando a população se mantém assim, ela não está só lutando contra a própria vida, mas está colocando a vida das outras pessoas sob risco. Nós estamos falando de uma doença, Cardinal, que já tem um ano de história, e que até agora nós não temos absolutamente nenhum tratamento salvador. Não há. Nós temos alguns estudos que mostram que depois do paciente hospitalizado, o corticoide pode ajudar. Nós temos alguns estudos que têm mostrado que o paciente em casa, ambulatorialmente falando, é possível que a colchicina seja um tratamento adequado, mas nós já jogamos e enterramos o tal do kit Covid, que foi orientado por muitos, até pelo governo, com ivermectina, azitromicina, cloroquina, mitazoxamida, isso não funciona. Então, essa questão do tratamento precoce não funciona. O que funciona é a gente ter mudança de comportamento, é a população brasileira entender que para enfrentar essa doença, ela tem que evitar aglomeração social, ela tem que se comportar adequadamente, ela tem que utilizar máscaras, ela tem que, nesse momento, se resguardar, porque a estrutura de saúde não comportará o que vai acontecer com o país nas próximas semanas. Vários estados e municípios já estão em colapso, isso tudo tende a piorar, e não há nenhum tratamento capaz de impedir a evolução desses casos. Ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar do governo, das instituições, a questão da universalização das vacinas. Vim meia dúzia de vacina, 1%, 2%, isso não adianta absolutamente nada. Então, para salvar a vida das pessoas, a gente tem que fazer o enterro do kit Covid, para a gente não enterrar mais gente, a gente tem que enterrar o mau comportamento, para a gente preservar pelo menos o sistema de saúde para aqueles nos quais a doença é inevitável, e, ao mesmo tempo, buscar a vacina para toda a população. No caso das vacinas, que a senhora acabou de falar, diante dessa escassez de vacinas, o que seria recomendável? É dar uma dose para o maior número possível de pessoas, ou a estratégia correta é essa agora, que vão dar as duas doses para um número menor de pessoas? Como é que fica essa coisa da vacina nesse momento, que a gente sabe que não tem vacina para todo mundo nesse momento? Essa é uma pergunta muito inteligente. O problema é que a gente fica limitado na questão de fazer uma cobertura incompleta, no sentido de dar uma única dose, porque muitos dos imunizantes, muitas vacinas, os estudos ainda estão acontecendo, a gente não tem dado o suficiente, resultado o suficiente, para afirmar que uma única dose poderá conferir imunidade, pelo menos suficiente a médio prazo. Então, existe um risco grande de a gente adotar essa estratégia de vacinar mais gente uma única dose, daqui a pouco tem muita gente pegando a doença, porque nós não temos resultados de estudos confirmatórios de que uma única dose possa realmente imunizar a população. Por isso, a estratégia é vacinar com duas doses, pelo menos com as vacinas que nós temos disponíveis, o máximo de pessoas que pudermos. Então, ao mesmo tempo, o governo tem que destravar toda a tratativa internacional, tem que buscar um alinhamento maior com a política internacional e com a transferência de tecnologia para Oxford e para o Butantan, no que se refere a insumos. Então, essa é uma questão que, assim, a gente ficar discutindo uma ou duas agora, o ideal agora é duas mesmo, Cardinal, porque nós não temos estudos suficientes para dizer, pode tomar uma que nós vamos estar imunizados parcialmente, nós não temos. Vou te dar um exemplo. A vacina de Oxford tem uma sugestão nos resultados de que uma única dose possa ser até mais eficaz que duas, mas esses dados têm que ser de público, esses dados têm que ser publicados em revistas científicas de alto porte para que a comunidade científica adote isso como um protocolo. Isso não foi feito ainda. Olha, a questão que eu, inclusive, já comentei aqui várias vezes no programa, que são as variantes do coronavírus. Manaus é uma das cidades, nós temos a notícia dessa nova cepa. Inclusive, se descobriu porque sete turistas japoneses saíram infectados, lá fizeram o exame de DNA no vírus e descobriram que seria uma nova cepa muito parecida com a que apareceu no Reino Unido. Eu tenho parênteses, por exemplo, inclusive, dois médicos que estão em Portugal, e Portugal ultrapassou Pernambuco. Faz um mês, viu, doutora, que aqui em Pernambuco, eu dizia assim, nós temos basicamente a população de Portugal, mas temos o dobro das mortes de Portugal. Neste momento, eu vou botar o gráfico nosso hoje, hoje de mortes, por favor, aí, nós temos 10.200 com a confirmação de mais sete óbitos, Portugal confirmou nas 24 horas 275 óbitos, Portugal está com 10.469 óbitos. A informação que vem de lá é que é a nova cepa. 52% dos infectados seriam com essa cepa do Reino Unido. Esses casos que estão acontecendo hoje no mundo, como que a ciência está calculando o dano que pode causar e também como reverter essa situação com as vacinas? Existem dois aspectos importantes quando a gente analisa essa questão de cepa nova. Primeiro é a gente entender que isso é uma propriedade intrínseca de qualquer vírus. Qualquer doença viral, com o passar do tempo, na medida que a população vai sendo exposta, o vírus vai sofrendo mutação e novas cepas virão. Isso é esperado. O fato é que, infelizmente, nesta doença, essa nova cepa aparenta ser mais grave, mais infectiva, mais transmissível. Isso foi visto, está sendo visto pelo comportamento desse novo pico em Manaus. Nós, aqui em São Paulo, recebemos os pacientes de Manaus em números e nos chamou a atenção uma doença muito grave, o pulmão muito acometido, muita gente entubada e mesmo jovens entre 30 e 50 anos. Então, chama a atenção pelo potencial de gravidade e a questão de se a vacina será eficaz ou não contra as novas cepas. Isso só os próximos estudos e as pesquisas nos mostrarão. Então, isso está em andamento, mas isso preocupa bastante. Isso, por exemplo, nas outras doenças virais, resulta no fato de que, anualmente, muitas vezes, a vacina tem que ser modificada. Então, isso não seria uma surpresa para nós se o mesmo comportamento fosse visualizado nessa doença. Outro caso que aí causa preocupação, até porque a gente mostra essas imagens que a gente vem falando, chamando a atenção, imagens do pessoal que não tem consciência, que estamos num problema sério. Eu, inclusive, sempre falo aqui o seguinte, doutor, a pessoa é jovem, não está dentro do grupo de risco, mas tem a mãe dentro de casa, tem o avô, tem os parentes, a família. Qual é o amor que a pessoa tem à sua família se faz uma aglomeração dessa e pode levar o vírus... Cardinal, esse pessoal tem que ser autuado. Enquanto a gente não fiscalizar de uma maneira agressiva, infelizmente, não dá para confiar. Eu acho que o problema da população brasileira é a desigualdade social e a ignorância intelectual, que isso é fruto de muitos anos de falta de investimento e educação. Não há outra explicação. O Brasil está vendo o sofrimento de inúmeros mortes, falta de atendimento adequado e continua como se fosse uma vida normal. Então, assim, é ignorância, é desigualdade, é dificuldade intelectual. Infelizmente, a curto prazo, não tem solução, a não ser realmente aumentar a nossa capacidade de atuar, de autuar, de investigar, de chamar a atenção. E, infelizmente, se a gente não tiver uma política muito forte nesse ponto, não tem jeito. Eu dou um exemplo. O Conselho Federal de Medicina fica calado enquanto os médicos estão prescrevendo o kit salvação inadequado, que é o kit Covid. Enquanto o Conselho Federal de Medicina não fizer alguma coisa, esse tratamento inadequado vai continuar no Brasil. E o mesmo eu digo para a população. Enquanto não houver um método de essas pessoas pagarem pelo que está fazendo, isso não vai mudar. Porque a gente utiliza imprensa, os veículos de comunicação, as instituições acadêmicas, universitárias, para tentar educar. Não adianta. Quantas vezes pedimos para as pessoas não terem festa de Réveillon? Quantos idosos morreram porque os filhos e os netos não ouviram? Só que os filhos e os netos estão aí. E os idosos morreram, sofreram, estão nos hospitais, padecendo, consumindo o recurso de quem a gente poderia ter tratado de uma outra maneira muito mais adequada. Então é uma questão de responsabilidade, mas que tem que envolver o poder jurídico, as investigações. Eu acho que não adianta. Infelizmente, na base da orientação e da democracia, o brasileiro não funciona. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Seria sobre essa situação de Manaus, que eu acho que preocupa muito o que houve em Manaus e continua. E continua. Essa nova cepa que apareceu lá. Inclusive, a notícia hoje é que o Reino Unido detectou nove pacientes com a cepa brasileira. Ela é muito parecida com a que apareceu no Reino Unido, mas não é a mesma. E também já apareceu uma outra, que é perigosíssima, pelo menos os cientistas da África do Sul, incluindo um brasileiro que está lá, já disseram isso, essa nova cepa também da África do Sul. Se apareceu de turista que foi para o Japão, apareceu no Reino Unido, e no Reino Unido já apareceu da África do Sul, é evidente que nós vamos enfrentar no Brasil essa situação do Brasil como um todo. Não é isso, doutora? Ou estou errado? É o que a gente, infelizmente, tem que estar preparado para enfrentar. E por isso, mais uma vez, a gente tem solicitado as pessoas para aderirem às recomendações, porque a gente pode ter colapso do sistema de saúde, como a gente já está assistindo em algumas cidades. Com doentes mais graves, precisando de mais recursos, de mais UTI. Transporte aéreo é completamente lotado no país. Já não tem mais transporte aéreo de uma cidade para outra de paciente grave. Sem contar as pessoas sem recursos, que muitas vezes vão procurar municípios ou estados nos quais o Sistema Único de Saúde não tem capacidade para atender. Bom, professora, muito obrigado aí por todas as informações. Grato pela sua presença no nosso programa. Boa tarde. Obrigada a você, Cardinô. Boa tarde. A Diana está acompanhando os moradores da Vila da Fábrica em Camaragibe. Esses moradores estão há mais de um mês sem água. Lembrando que tem um monte de gente botando na nossa hashtag já a reclamação com referência à Compesa. A Compesa anunciou um racionamento. Tem município nove dias sem água, um com água, outro cinco com água. É um negócio de doido. Eu vou explicar já já para você como é que vai ser. Só que esses moradores, eles não estão nem no racionamento. E não tem água, não é isso, ô Diana? Isso mesmo, viu, Cardinô? Nós encontramos, inclusive, Dona Márcia, que é amputada, diabética, mora com um idoso de 80 anos, a mãe dela, e mais 12 pessoas dentro de casa. Como é que está a situação, Dona Márcia, para a senhora? Boa tarde. Está difícil, igual a de todos os moradores que estamos aqui. Estamos na mesma situação. É um caso sério. Como é que a gente pode se higienizar desse jeito com a falta de água? Antes, o calendário era até bom aqui em Camarajim, que era um dia com água, era três dias com água, um dia sem. E agora? Complicou tudo, tudo mesmo. Tem criança, tem minha mãe de 80 anos, tem eu, sou diabética crônica, do grupo de risco, e nós queremos a solução. Graças a Deus, Cardinô, que nós temos vocês que escutam a população, que é só assim para resolver. Boa tarde, foi um prazer falar para o seu programa. Obrigado, querida, a participação. Tem também um outro morador aqui, que o bairro inteiro está sofrendo, com essa situação, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Queremos água, esse Cardinô. É uma falta de água imensa, é 20 dias faltando água, e quando chega a água é só seis horas. A gente está querendo água, a Compesa. A gente quer uma resposta da Compesa e uma resposta do nosso governador do estado para a nossa cidade de Camarajim. A gente agradece a participação, pois é, Cardinô. Os moradores estão dizendo que são vários bairros sofrendo com essa situação e eles pedem uma resposta da Compesa. A gente volta com você. O anúncio do racionamento foi feito na sexta-feira da semana passada, pela Compesa. Seria um rodízio de água para localidades de 10 dos 14 municípios da região metropolitana do Recife, após um registro de chuvas abaixo da média no ano passado. Áreas que não tinham abastecimento todos os dias também entraram nesse rodízio. Algumas áreas, por exemplo, Camaragi, porque eu mostrei agora ao vivo, um problema que já veio em um mês, mas pode ficar sem água até 20 dias. O racionamento já está começando hoje. Sobre esse assunto eu vou conversar com a diretora regional metropolitana da Compesa, Niádia Menezes. Nesse período de pandemia, seria realmente necessária essa ampliação do racionamento? Boa tarde. Boa tarde, Carlinho, boa tarde a todos. A Pag, ela fez um anúncio do balanço de chuvas no ano passado, e diante do cenário do quadrimestre, ou seja, do próximo, a próxima quadra chuvosa, que no período aqui da região metropolitana, se dá de abril a agosto, também refletindo a ser abaixo da média histórica, e também dentro do contexto da situação atual dos reservatórios, do percentual atual, faz-se necessário, Carlinho, o ajuste, sim, dos calendários. Eu não consegui escutar, está certo, os detalhes da reportagem que foi apresentada em Camaragibe. Em Camaragibe nós temos uma situação específica em relação às grandes adutoras que fazem o suprimento do município como um todo. A gente tem duas adutoras, que é a adutora de Tabatinga e a adutora de Viana. O ano passado nós comecemos a obra de Tabatunga e estamos aí com 4 milhões de reais para fazer a substituição dos treços principais da adutora de Viana e Camaragibe. Essa intervenção é crucial e importante para a gente conseguir uma regularidade, um abastecimento não só dessa comunidade, mas de todo o município. Essa situação que eu mostrei, o que o pessoal estranha é que o reacionamento é hoje, mas esse pessoal disse que na rua, lá na vila da fábrica, não chega água já faz um mês. Cardinal, exatamente por isso, finalzinho do mês de dezembro, início do mês de janeiro, com a baixa nos volumes das barragens, esses volumes reduzidos, eles afetam essas áreas críticas, seja em relação à pressão, seja em relação ao suprimento de água. E é por isso que esses ajustes no calendário são tão importantes, para que a gente possa ver a concentração do volume de água existente e fazer com que essa água chegue, principalmente em áreas críticas, como essa área que foi apresentada. No caso do calendário, esse calendário de racionamento, sabe-se por quanto tempo ele deve ser mantido? A APAC está informando diariamente a previsão, e tão logo haja uma alteração nesses volumes acumulados nas barragens principais da região metropolitana, a Compesa vai fazendo as alterações no sentido de voltar a restabelecer e reduzir essa intermitência no abastecimento em toda a área metropolitana, Cardinal. É a situação de algumas localidades que estão mais penalizadas, né? A gente falou aqui, tem sete dias sem água, tem gente com nove dias, tem localidade com vinte dias sem água. A Compesa tem alguma maneira de suprir essas pessoas? Porque vinte dias sem água, venhamos e convenhamos, é difícil, né? É, a gente fala, por exemplo, da área central, por exemplo, de Jabuatão, Cardinal, que você mencionou agora há pouco, atualmente um dia com água, quinze dias sem, que vai estar nessa situação, nesse novo calendário de um dia com água e vinte e cem. Nessa área de Jabuatão, por exemplo, a Compesa está terminando outra intervenção, né? Foi um investimento de um milhão de reais, exatamente com mais de um quilômetro de adutora sendo implantada, também investindo na parte de bombeamento. E aí, tão logo as primeiras chuvas sejam retomadas, a situação, por exemplo, da barragemã de Tapacurá, que hoje está com apenas 30%, a gente vai conseguir reduzir drasticamente o rodízio dessa área central de Jabuatão, por exemplo. A reativação e também perfuração de poços está incluso entre os projetos para diminuir esse problema todo de desabastecimento. Como é que é essa aceleração de se abrir mais poços e ativar poços que estavam fechados para a população não sofrer tanto? Essa é uma ação muito importante, Cardinal, que você mencionou agora há pouco. Nós vamos ter um total de 35 poços entre novos poços e reativação de poços, onde a compresa pretende até o final desse semestre estarem com toda essa bateria de poços, principalmente nessas áreas críticas, que é exatamente essa área que é atendida principalmente pelas barragens de Tapacurá e Botafogo. Então, a gente vai estar em locais específicos, nas áreas mais críticas, a gente vai estar investindo. Vamos estar fazendo intervenções em Camaragibe, vamos estar prefurando poços em vários municípios e o foco da Compesa é atuar nessas áreas mais críticas e exatamente dar uma celeridade, ou seja, suprimindo com água de poços para que a gente possa melhorar independente do cenário de chuvas aqui na metropolitana. Bom, conversando com Nathia Menezes, diretora da Compesa, muito obrigado aí por todas as informações pela entrevista, hein? Eu que agradeço, Cardinal, pelo espaço do seu programa. Um abraço a todos. Fico preocupado, porque a gente conversou com a professora da USP, de São Paulo, né? e ela disse que temos que nos preparar porque essa cepa que apareceu em Manaus, que gerou esse problema todo, a mesma cepa, ou muito parecida, que está agora no Reino Unido, gerando um problemão, fechando tudo de novo, que está na Alemanha, que está na França e que eu mostrei aqui para vocês que em Portugal, em um mês, fez Portugal ultrapassar o estado de Pernambuco em número de mortos. Um mês. Ultrapassou esse final de semana. Mais 275 mortos em 24 horas. Essa é a nova cepa. Nós vamos enfrentar isso. E sem água, vê? Alunos de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco protestam contra o adiamento do retorno das clínicas do curso. Nós vamos saber ao vivo como é que é essa situação. Emerson. O seguinte, Cardinal, de acordo com o calendário que já tinha sido anunciado, as aulas teóricas aqui na Universidade Federal de Pernambuco retornaram hoje. A maioria dessas aulas está acontecendo de forma remota, ou seja, online. Alguns cursos estão liberando as aulas práticas, mas o do curso de odontologia isso ainda não aconteceu. É isso que os alunos e alunas estão reclamando aqui. Deixa eu conversar primeiro com a Maria Eduarda, porque ela estava contando que essas aulas práticas são importantes não só para os estudantes como também para o público em geral. E Maria, por quê? Boa tarde. Boa tarde. Isso. Nós atendemos na clínica escola aqui da UFPE pacientes com necessidades especiais, odontopediatria, atendemos adultos, fazemos próteses, restaurações, canais, e tudo isso está sendo inviabilizado com essa volta. Então, a gente está aqui não só para pedir o retorno através da reitoria, que a reitoria viabilize as condições mínimas necessárias para o nosso retorno, não é só pensando em relação à nossa formação, mas em todos os atendimentos que estão deixando de existir, os pacientes que estão sendo prejudicados, os pacientes que interromperam seus tratamentos pela metade e não conseguiram concluir, são pacientes do SUS, então atendemos toda a população, atendemos também pacientes do interior e é isso, nós estamos aqui buscando realmente voltar o atendimento para a nossa população. Esse prédio aqui, Cardinal, é o prédio da reitoria da Universidade Federal, eles informaram que tem uma comissão com cinco representantes dos estudantes, reunida nesse momento com representantes da reitoria, deixa eu perguntar a Ana Luísa, que também é aluna, Ana, esse retorno, vocês se sentem seguros para voltarem agora? O que é que vocês cobram da universidade? Bom, para nos sentimos seguros, nós precisamos de condições mínimas necessárias, mas há dez meses nós estamos parados, a reitoria não nos dá uma resposta positiva, inclusive, apesar de ainda não tendo resposta, nós também não temos previsão de retorno, os nossos pacientes estão sem atendimento e nós sem previsão de formatura. é ficar aqui a cobrança dos estudantes da UFPE, viu, Cardinal? Eu volto com você. O problema desse país é a questão de você criar condições, criar condições. Você fala assim para mim, Cardinal, por que os municípios, a população infantil ainda não tem aula? Porque as escolas dos municípios são raras as escolas que prestam. A grande maioria das escolas dos municípios não prestam, incluindo Recife. não prestam. Por que que o Enem teve mais abstenção, teve mais gente que faltou do que gente dentro da sala de aula? Porque parou, a escola parou. Quem não tinha internet, e você pensa que não tem gente que não tem internet, é? Você é privilegiado. Quem não tinha internet não pôde estudar. E quem tinha internet e a escola pública não botou professor para dar aula online? Também? Também. Isso é um país, infelizmente, que a educação nunca foi prioridade. Não é no meio de uma pandemia, não. Nunca. Você vê um cidadão com toda a vitalidade, com toda a saúde, ele é do Recife, completando hoje 117 anos. Seu Domingos Ferreira de Lima, é fonte de inspiração e orgulho para os parentes e para os amigos. Seu Domingos é vaidoso, gosta de se arrumar e se perfumar, mesmo que seja para ficar na porta ou dentro de casa. Adora ver fotos da família, que é composta por cinco filhos, 19 netos, 23 bisnetos e um tataraneto. Comer bem e passear é com ele mesmo. Deve ser por isso que não tem um probleminha de saúde e hoje completa exatos 117 anos de vida. Um exemplo para toda a família. Sem a existência dele, eu não existiria. Qual a lição que ele te dá? A lição do amor, da simplicidade, de querer viver. Mesmo lúcido, seu Domingos tem uma cuidadora que passa o dia com ele e à noite fica com uma das filhas, a Érica, que tem o maior orgulho do pai. Tem horas que até me surpreendo com o meu pai, porque ele é uma pessoa muito lúcia. Ele pergunta a coisa e nem eu mesmo sei responder. Meu pai é um exemplo de vida e de saúde. Ele é muito ser como ele é, né? E em mais de um século, mais de um século, seu Domingos viu muita coisa, ouviu muitas histórias. E ele fala da juventude e lembra que sobreviveu a mais de uma pandemia. Aos 117 anos, seu Domingos conta que já vivenciou muitas coisas, inclusive já passou por outra pandemia. Riática, roxa, mas é de muita gente mesmo. Nesse tempo eu era novo, faz muitos anos. Quando pergunto qual é o segredo para chegar aos 117 anos, ele sorri e diz que não sabe. Mas de uma coisa ele lembra bem. Quando eu cheguei desde que vim de um caleiro, vim de bonito, eu era rapaz novo, né? Tinha muita namorada, senhor? Mais ou menos. Questionado quanto ao presente que gostaria de ganhar, ele responde. Tinha parede. Vai escutar melhor, né? É.